Agora a minha dica, que é a cortesia, vou colocar aqui em vermelhinho, que é a cortesia. Eu fiz muito isso e isso dá resultado. Isso lota a sua agenda, de um jeito que você não tem ideia. Cortesia. Cortesia é igual a degustação. Como que é isso? Como que eu vou transferir isso para os pés? Então lembra, massagem nos pés, eu orientei vocês nos cursos, no curso gratuito do desafio e no curso pago também, eu sempre bato nessa tecla. Não fuja disso, faça isso para você ter controle sobre o seu negócio e entregar resultado ao seu cliente e ter uma gestão adequada do seu negócio. Então cortesia, entenda isso. Então na massagem normal, eu não passei para trás, na massagem normal, você faz 20 minutos no pé direito, 20 minutos no pé esquerdo. Massagem normal. Ensinei vocês no curso do desafio que você fez de gratuito. E ensino, reforço isso no curso pago. 20 minutos aqui, 20 minutos aqui. Total 40 minutos. Beleza? Esse é o tempo da massagem normal, quando você está recebendo o din-din do seu cliente. E na degustação ou na cortesia? Como que é isso? Essa é uma dica de ouro. Presta atenção. Você vai fazer 10 minutos no pé direito e mais 10 minutos no pé esquerdo. Ah, Roberto, mas é muito pouco tempo. É o tempo suficiente para o seu cliente sentir o efeito no corpo dele. Eu estava com uma ansiedade absurda. Você fez um pouquinho de massagem. Eu já estou me sentindo leve e tal. Eu não estou 100%, né? Nossa, mas é toda aquela ansiedade que eu estava. Nossa, melhorei. Eu e 70%, 80%. Ah, como que faz? Você acha que a sua cliente vai querer fazer a massagem com o tempo certo, com o tempo pago? Ou seja, cortesia é igual degustação. Você precisa mostrar na cortesia aquilo que o seu cliente quer. Ah, você está com uma enxaqueca. Vamos falar sobre enxaqueca. Enxaqueca, dor de cabeça. Nos pés. Presta atenção nisso. Enxaqueca, dor de cabeça. Eu ensinei para vocês em várias aulas. E também no desafio eu já ensinei. A cabeça é os dedos. Sabe? Você tem 10 minutos aqui. E você tem 10 minutos aqui. Não dá tempo de você ficar no pé inteiro fazendo coisas. Você tem que fazer um atendimento emergencial. Para a pessoa já na hora já ter um... Nossa, minha cabeça estava quente. Estava doendo tanto. Você fez a massagem em pouquinho tempo que você fez. Nossa, já melhorou 50% a minha dor. Ah, eu quero. Como que faz? Eu já venho aí há anos com enxaqueca. Com essa dor de cabeça que não passa. Você ficou aí 10 minutos. Ficamos aqui 20 minutos no total. Minha dor de cabeça está quase zerada. Eu quero mais disso. Entendeu? É assim que funciona. Aí você vai agendar. Entendeu? Simplesmente assim.